Olá, interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. Será concedida entrevista coletiva após encontro de trabalho do Pronatec Jovem Aprendiz na Micro e Pequena Empresa. Renato Janine. Bom gente, a gente quer fazer a coisa muito simplificada e objetiva. Aqui é um trabalho conjunto de ação desses ministérios que têm a incumbência, um de cuidar do trabalho, outro de cuidar da educação e da educação profissionalizada, outro de cuidar do desenvolvimento social, o atendimento na ponta e nós que cuidamos do universo do Micro e o Pequeno Empresário. Então, juntamos todos em prol de um programa que é exatamente o programa do Aprendiz. E a Lei da Aprendizagem, que já existe há 15 anos, de autoria do desembargador Ricardo Tadeu, que esteve conosco nesta reunião, é uma lei que foi implementada a partir da obrigatoriedade das empresas de médio e grande porte, terem uma cota de aprendizes em suas empresas. E as coisas têm funcionado e funcionado bem. Porém, o universo da Micro e Pequena Empresa, ele não foi nem incentivado e nem tampouco foi obrigado. O que é bom, eu não gosto da obrigatoriedade, eu gosto da política de conscientização e incentivo. E aqui, a determinação do governo foi juntar forças para irmos à ponta, porque hoje a Micro e Pequena Empresa está em cada canto do Brasil e a juventude também. Hoje nós temos aí quase 13 milhões de jovens matriculados de 14 a 18 anos no ensino público. E nós temos aí um alcance de aprendizado ainda muito pequeno. Nós temos que ampliar esse aprendizado e, sem dúvida, o campo é a Micro e Pequena Empresa. Então, dá um trabalho muito grande. E esse trabalho é o trabalho que nós estamos procurando através de um mutirão pela aprendizagem na Micro e na Pequena Empresa. Onde a empresa contrata esse jovem por um salário mínimo hora, sendo quatro a seis horas o contrato de trabalho, uma vez por semana ele frequenta o curso e este curso é pago pelo governo, pago pelo Proratec. Nas médias e grandes empresas, são elas que pagam o curso. Então, essa grande modificação que foi feita e a união de esforços de todos é o que vai dar a base desta inovação. E quero deixar claro que a posição do governo com a discussão da maioridade penal, nós temos uma visão de que a antecipação do problema, ou seja, não deixar trabalhar na prevenção, o caminho da aprendizagem é uma grande prevenção para evitar que esse jovem seja captado pelo mundo do crime organizado. Isso se dá nas comunidades, se dá nas regiões mais violentas, mais pobres e nós temos uma microempresa em cada canto, inclusive dentro das comunidades. Hoje, o número de empreendedorismo formal dentro das comunidades é muito grande e aí a oportunidade de nós podemos oferecer essas vagas com o governo bancando o curso. Por favor, os companheiros podem completar as palavras. Eu falo pelo MEC, o MEC é quem no final vai pagar a conta, o MEC é quem vai pagar os cursos, 15 mil vagas e este número nós esperamos que logo aumente, que ele cresça, mas não é um número pequeno também, porque o primeiro ano do Pronatec tivemos 20 mil ao todo. Então, quer dizer, nós estamos começando já mais uma edição de Pronatec, mais uma modalidade de Pronatec, um número próximo ao número inicial, anual desta iniciativa. O que é particularmente cativante, diria essa palavra, nesta iniciativa, é que ela está alinhada com um sentido ético muito forte e urgente, que é esse de proteger os jovens em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade social, no caso, quer dizer muitas coisas. Pode ser o jovem que foi resgatado do trabalho infantil, pode ser o jovem que está com medidas socioeducativas e que, então, para que nós propomos, então, uma saída que não é o agravamento do crime. Por que nós somos contra a redução da maioridade penal? Vamos ser muito claros. A redução da maioridade penal significa colocarmos o jovem já na escola do crime. Em vez da escola do crime, queremos a escola do acerto. Em vez da escola que vai só levar a pessoa a cada vez mais se envolver no crime e deixar uma expectativa de que esse jovem, no fim das contas, morra, porque quando se pensa em criminalizar apenas, o que se espera? Se espera que essa pessoa, de alguma maneira, desapareça. Não existe, na redução da maioridade penal, uma ideia de resgate desse jovem, de reeducação desse jovem. E quantos não são os casos que nós tivemos a ocasião de ler na recente literatura, de jovens que cometeram um erro, mas foram resgatados justamente porque a sua personalidade está em formação e porque o jovem é, por definição, vulnerável. Ele é mais vulnerável do que as pessoas mais velhas. Então, nossa ideia é como vamos fazer esse jogo duplo, ou triplo até. Por um lado, a educação. Segundo ponto, o trabalho. Esse jovem vai aprender uma modalidade de trabalho e vai qualificá-lo. Nós queremos que ele não seja uma mão de obra não qualificada, mas um trabalhador qualificado, portanto, capaz de alçar voos maiores do que se ele não tivesse qualificação profissional nenhuma. Se isso vale para todos os trabalhadores brasileiros, devemos dar, em particular, destaque ao caso dessas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Desculpem, eu estou um pouco engasgado com as palavras. vulnerabilidade. Agora, o terceiro ponto, e aí está o lance de gênio do ministro Afif, que faz que ele lidere essa iniciativa, é o fato de que ele agrega nisso a micro e a pequena empresa. Quer dizer, nós pensamos, temos tantas políticas que são numa escala mais macro. Nessa, pode-se mobilizar uma quantidade enorme de microempresas que tem no Brasil, que tendo um trabalhador já contratado, podem também ter a mais, não no lugar desse trabalhador, mas a mais, um aprendiz. E esse aprendiz, que terá o seu curso pago pelo governo, pago pelo MEC, pago pela Secretaria de Educação Profissional, cujo titular aqui está, o Marcelo Férez, esta educação será algo que vai acrescê-lo. Mas, sobretudo, nós envolvemos um novo ator, que são as pequenas e microempresas. O ministro Afif, há muito tempo, é o grande lutador dessa causa. Não é à toa que ele mobilizou lideranças empresariais em torno disso. E não é à toa que ele está fazendo passar essa mensagem, com o nosso apoio, de que a melhor coisa que temos a fazer é juntar, nesse programa, os três pontos, a educação, o trabalho e a pequena e microempresa, tranquilizadas, que possa contratar esse jovem sem correr riscos e que possa, assim, formá-lo para ser um trabalhador mais qualificado e ter um futuro mais risonho, mais cheio de futuro do que aqueles que nos descreveu no seu tocante depoimento o desembargador Ricardo Tadeu, na sonoridade de agora há pouco. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Apenas para complementar que isso representa o esforço do governo, reunindo vários ministérios que tenham atividades que se somam dentro de programas ativos, no sentido de construirmos alternativas, oportunizando, nesse setor do lançamento desta campanha, um dos únicos setores que ainda não é contemplado no projeto do programa na Lei Aprendiz. Nós vamos, com isso, permitir a que milhares e milhares de jovens possam ingressar no mercado de trabalho, especialmente no setor que é o que mais gera emprego, que é o micro e pequeno empreendedor e o empreendedor individual. E dizer que o governo tem agora essas tarefas e que são desafios enormes para nós, que já avançamos enormemente nesses 12 anos e agora nós temos um grande desafio que é da qualificação profissional, da inserção de milhões e milhões de jovens que estão na exclusão e fazendo com que os programas todos que dizem respeito a esses projetos não sofram solução de continuidade. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores Brasileiros é dinheiro dos trabalhadores, não é orçamento, portanto não estão sujeitos a contingenciamento. vai ter esse ano o maior investimento da sua história, são quase 89 bilhões de reais na construção da casa própria para a população de barra renda, mais 13 bilhões para mobilidade urbana, 7 bilhões para saneamento básico, tudo isso na presunção da melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores. Além do pró-cotista, são 8 bilhões para aqueles trabalhadores que, contribuintes do Fundo de Garantia, têm uma renda familiar acima de 10 mil reais. E mais 10 bilhões nos programas do BNDES, que deram no ano passado um rendimento ao fundo de 13 bilhões de reais. Então, são programas que vêm completar um ao outro e a soma das nossas ações, integrando os diversos ministérios, vão fazer com que o Pronatec seja também um grande parceiro na busca da inclusão desses jovens nesse setor. Então, nós, do Ministério do Trabalho e Emprego, que temos tarefas legais de cuidar da aprendizagem, nós estamos, dia 12, lançando grandes programas. Programas de inserção, programa de inclusão social, convênios com o Correio, com Caixa Econômica, Banco do Brasil e lançar daqui a alguns tempos, não muito longe, a Universidade do Trabalhador, que vai ter uma influência decisiva, um alcance espetacular, especialmente dos jovens, no sentido de buscá-los lá na exclusão e permitir com que eles possam ter acesso ao conhecimento, à informação, à qualificação profissional e, numa projeção infinita, poderem serem partes da sociedade brasileira, como nós todos somos e queremos buscá-los também. Então, parabéns à FIF, meu auxiliar, do ponto de vista, meu próximo vice-decano. E nós estamos aí, nessa parceria, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a educação, nós quatro aqui pudemos, somados, prestaram neste mais serviço a este projeto e programa da Presidenta da Inclusão, desses jovens no Brasil. Muito rapidamente, boa tarde. Eu acho que, para completar as falas, nós estamos dando um passo a mais numa agenda de inclusão social. É por isso que o MDS está nesse pacote, trabalhando junto em parceria, aqui na liderança e coordenação do Ministério da Pequena Empresa, coordenado pelo Ministro da FIF, junto com a educação e com o trabalho. A ideia é uma agenda de inclusão social. Nós estamos aqui juntando a ideia de que o jovem, a partir dos 14 anos de idade, não abandone a escola. Então, portanto, é mais um elemento para manter esse jovem na escola. Então, o jovem vai estar garantindo sua qualificação, é uma oportunidade para ele, é renda e, ao mesmo tempo, ele se mantém na educação. Tem muita gente que gosta de falar dos nem-nem, nem estuda, nem trabalha. Aqui nós estamos falando dos com-com, com trabalho e com educação. Então, eu acho que é uma agenda fundamental e nós estamos trabalhando com duas grandes redes. De um lado, fazendo a busca ativa, levando informação para os jovens de baixa renda, nas periferias, nas áreas com maior violência, através do Centro de Referência e Assistência Social. Então, essas mães que vão nos CRAS buscar informação, atualizar o cadastro do Bolsa Família, tem acesso a essa informação, vai ter um curso do Pronatec Jovem Aprendiz para informar os seus filhos e ela vai ser o fio condutor dessa informação, muito provavelmente. E, de outro lado, essa grande rede também capilarizada de microempresas. Então, nós estamos somando aqui duas grandes redes com o objetivo de manter esse jovem na educação e aumentar a qualidade do nosso trabalhador. Acho que vai ser um grande sucesso. Obrigado. Bom, nesse momento a gente vai ter uma pergunta que foi solicitada. Boa tarde, ministros. Letícia de Oliveira, da Globo News. Só para entender melhor essa iniciativa, que parece ser bem interessante mesmo, mas para explicar para a gente. Quando começa isso na prática, quem vai pagar o quê? Eu já entendi que o governo vai custear a qualificação. Agora o empresário paga o salário e qual é a vantagem para essa empresa? Ela vai ter uma desoneração? O que vai ter ali para a empresa contratar, micro e pequena contratar? Quanto vai custar para o governo essa qualificação desses jovens? E que municípios são esses? A gente sabe que são 81 os mais vulneráveis, mas quais são as capitais? Cadê essa lista? É isso. Então, quando começa? Como é que vai funcionar? Quem paga o quê? O que tem de desoneração? E quanto vai custar isso para o governo? O início previsto é em torno à segunda quinzena de agosto. Estas 15 mil vagas do capital inicial, que é para nós testarmos o funcionamento, elas foram distribuídas em 88 municípios, que serão divulgados a partir do critério da violência, índice de criminalidade. Então, nós estamos optando por esses municípios mais... Tem capitais? Tem capitais. Tem capitais, tem sim. Tem uns 88, eu não estou com eles aqui na lista. Posso só completar? Todas as capitais, se não me engano, estão envolvidas. É, porque se é por índice de violência, as capitais, infelizmente, elas lideram. Mas esse é o capital inicial, que é para nós podemos fazer esse cruzamento. A pequena empresa, quando ela contrata, nós estamos com uma lista aqui, que será inclusive distribuída, mas estão as 80 aqui? Bom, serão distribuídas para vocês. O segundo ponto é a contratação. A lei existente, que já tem 15 anos, ela obriga a empresa contratante do aprendiz a pagar um curso de acompanhamento do estágio dele. E hoje, isso é feito por entidades, além do Sistema S, tem o CEE, que faz esse trabalho, tem as entidades ligadas aos rótares, que fazem esse trabalho. Mas a empresa, por ser obrigada, porque ela tem uma cota entre 5% e 15% de seus funcionários tem que ser aprendizes, ela paga, então, esse curso de acompanhamento. A pequena e microempresa, elas não têm esta obrigatoriedade e nem, tampouco, têm nenhum incentivo, porque para elas sai mais caro contratar um aprendiz do que contratar um trabalhador regular, não pelo salário do aprendiz, mas pelo custo dos cursos adicionais. Então, o que nós estamos fazendo? A microempresa, a pequena empresa, contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar oito horas, ele tem que trabalhar seis horas, então, você pode ter contratos de trabalho de quatro a seis horas. Segundo, paga só 2% de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba rescisória, porque a contratação, quando há rescisão, você tem um custo, tem multas, e aqui não há verba rescisória pelo fato de cumprir um prazo de dois anos do estágio. E aí, o custo do curso é suportado pelo governo, através do Ministério da Educação e do Pronatec. Esse curso, este curso, ele é especial no trabalho do aprendiz, porque é um curso de 400 horas, dividida num prazo de dois anos. Portanto, uma vez por semana, este jovem tem que estar neste curso. Então, ele tem o horário de frequência da escola regular, tem o horário de trabalho, e uma vez por semana, ele não vai trabalhar, mas está sendo pago pelo trabalho, mas ele está fazendo o curso. Isto, num prazo de dois anos, esse custo hoje, deve estar em mil e... Pode me dar o custo, por 160 horas. Ao todo, são 400 horas, nós pagamos 10 reais a hora, efetivamente cursada, então isso dá 4 mil reais por aluno, 15 mil alunos, 60 milhões de reais. Lembrando, como disse o ministro, a FIF começa este ano, provavelmente a maior parte desse horário será cursado até o fim do ano que vem, mas haverá ainda em 2017. Então, o custo para o governo, basicamente, é esse de 60 milhões. Então, a sua pergunta, a empresa tem um custo menor na contratação do adolescente e não tem custos adicionais no acompanhamento desse adolescente? O GTS, que o senhor disse, são 2%, quanto seria normalmente o contrato? Oito. Oito. Ok. Obrigada. E o aprendizado já conta para o tempo de aposentadoria desse jovem. Se ele começou aos 14 anos como aprendiz, já conta no seu tempo de aposentadoria. Bom, agradecemos a todos, está encerrada essa pergunta. E olha, só em última informação, estes dados estão no site do MDS. Os municípios que estão envolvidos já estão inseridos no site do MDS. Está bom? Obrigado. Essa foi a entrevista coletiva com os ministros Guilherme Afifi Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Manuel Dias, do Trabalho e Renato Janine, da Educação. Eles falaram após reunião do Grupo de Trabalho sobre o Pronatec Jovem Aprendiz na Micro e Pequena Empresa. O encontro foi presidido mais cedo pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. O programa beneficia pessoas entre 14 e 24 anos com prioridade ao jovem que vive em situação de vulnerabilidade e os matriculados em escolas da rede pública. A Lei do Aprendiz foi implementada a partir da obrigatoriedade de grandes e médias empresas empregarem jovens. Segundo o ministro Guilherme Afifi Domingos, para ampliar a aprendizagem é necessário estender a Lei do Aprendiz às Micro e Pequenas Empresas. Os cursos de aprendizagem que os jovens terão de concluir na jornada de trabalho serão pagos pelo governo. Um dos focos do programa é retirar o jovem da criminalidade por meio do trabalho. Em princípio, serão 15 mil vagas ofertadas aos municípios com índices de violência acima da média nacional. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.